caramba galera eu tô aqui em crash shorts e eu cheguei aqui e não encontrei nada pra ficar cheguei atrasado sete horas da noite achei esse backpacker deve ter dois alemães aqui ainda não dá uma olhada só na visão que eu tenho da janela a short a último terremoto aqui foi a abalt foi um mês atrás vamos dar uma olhada aqui pra você ver olha só a visão que eu tenho na minha janela neste maravilhoso backpacker que eu estou oh my god é crash short eu espero que não aconteça outro hoje nem amanhã nem outros dias também desejo isso pra ninguém ok sou seu pai pai